Música Estamos aqui diretamente de Ponta de Pedras no Marajó Onde a gente vai apresentar para vocês o resumo da semana E nesta semana tivemos várias manifestações aqui em Ponta de Pedras Tivemos a audiência pública com a participação de diversas pessoas na Câmara Municipal de Ponta de Pedras Onde puderam estar discutindo ações e soluções no combate ao crime organizado no município Também tivemos o GEPES, os Jogos Estudantis Paraense com a parte aqui do Marajó Onde diversas delegações do Marajó estiveram representando seus municípios Numa grande ação para buscar a melhoria do esporte, uma qualidade de vida no município E nos nossos municípios Marajóares E também hoje estamos aqui na ação do Propaz O Propaz Integrado que é um apoio do governo federal, com apoio estadual, com apoio do município Onde diversas pessoas estão aqui no município fazendo os seus exames oftalmológicos De cataratas, exames para melhorar as suas condições de saúde pública E essa ação com certeza vai somar muito para o nosso município Marajóares E você acompanha só aqui na sua TV online, a TV que deixa você em primeiro lugar na audiência Estamos aqui em Ponta de Pedras, na ilha do Marajó Onde os vereadores convocaram uma audiência pública com a população As autoridades municipais e estaduais para falarem sobre a realidade da segurança e comunicação do município Tenente Coronel Jefferson Macedo, da CPR do Marajó Que vai nos falar sobre a audiência pública que aconteceu hoje aqui na Câmara de Ponta de Pedras Quais são os encaminhamentos da política? A audiência foi um barco que eu conheci, porque ficavam reunidas todas as autoridades As pessoas que realmente podem fazer alguma coisa para que mude a situação A segurança não está aqui no município de Ponta de Pedras E foi muito importante essa iniciativa, porque também podemos ouvir a população Levar algumas propostas para que a gente possa, de forma mais rápida possível Dar uma resposta sobre essas situações que ocorreram agora no município nos últimos meses Nós vamos levantar aqui todas as reivindicações E vamos tentar montar aí uma operação, estudar a gente pode fazer uma operação do município Daqui a gente possa também tirar algumas pessoas daqui dentro Que estão fazendo esse palmo maior aí, que estão trazendo drogas Estão fazendo homicídio, corpos, né? O que está acontecendo está voltando para drogas Então, eu vejo o município ainda de uma forma controlável Você vai começar a agir imediatamente Nós começamos a fazer isso e todo mundo que estava aqui nessa reunião Realmente cumpriu esse papel Fazer aquilo que foi colocado por cada um E tenho certeza que nós vamos melhorar muito essa questão da insegurança do município A Polícia Militar vai fazer a parte dela A Polícia Civil também já se propôs a fazer a parte dela E a partir daí agora é trabalhar, contar com o apoio da autoridade Para que a gente possa realmente fazer o melhor Com essa população que clama com segurança Muito obrigado, Sr. Dependente Esperamos que tudo isso seja colocado em prática aqui conosco Aqui conosco o vereador Edvaldo Que vai nos falar sobre as proposições colocadas aqui na audiência da Câmara Municipal Boa tarde Boa tarde a todos Prazer imenso de ter essa oportunidade aqui de falar para vocês Sei que foi tudo o que nós esperamos Neste momento que a gente estava dentro da nossa pauta Para que fosse debatido hoje Graças a Deus as autoridades do nosso município compareceram A sociedade civil também compareceu Para que nós pudéssemos debater hoje Nessa data muito importante para a conta de perto É notícia de respeito à segurança do nosso município Tenho certeza que quem veio hoje aqui Quem participou Pôde fazer as perguntas Para as autoridades que aqui estavam presentes Comandante da Polícia Militar Delegado da Polícia Civil Para que nós possamos juntos Transformamos Ponta de Pedras Em um município de paz Em um município Como nós conhecemos Toda a história de Ponta de Pedras Já foi há algum tempo atrás É para isso que nós Quanto Câmara de Pedradores Estamos preparados Nós tivemos toda essa preocupação De mobilizarmos todo o pessoal Para que hoje nesse dia Ponta de Pedras possa se mudar E dar um passo Muito significante Porque se deixa a segurança Aqui conosco O presidente da Câmara Charles Chan Que vai nos falar Sobre a nossa audiência pública Hoje aqui em Ponta de Pedras Quero dar um bom dia A cidade de Ponta de Pedras Uma vez que são Duas da tarde Nós estamos aqui No prédio da Câmara Encerrando essa primeira audiência pública Dessa legislatura De autoria De todos os vereadores Do município de Ponta de Pedras Chamando a sociedade Para nós debatermos junto A problemática Que assola a sociedade Hoje Que é a questão da violência Com o avanço das drogas Que são uma fonte Que gera essa violência E que esperamos Da importância Dessa audiência Onde o Ministério Público do Estado Esteve presente Na pessoa do promotor Doutor Daniel Do juiz de direita da comarca Doutor Lucas do Carmo de Jesus Da prefeita municipal Do vice-prefeito Dos secretários municipais Aqui do município de Ponta de Pedras Do diretor de modo geral De todos os vereadores da Câmara Que participaram dessa audiência pública A Câmara com a sua unanimidade aqui E a sociedade que é mais importante A participação da sociedade civil organizada Foi de mais importante Para nós criarmos Mecanismo a partir de hoje De antes Num propósito único De dar visão e loco Na questão da violência pública No município de Ponta de Pedras Então acredito Que a partir de agora Vai ser tomada Medidas cabíveis Para dar condições De melhor paz Na cidade Onde vamos ter a partir de agora Se Deus abençoar Reuniões mensais Para que a gente possa ver O avanço De todas essas medidas Na redução da violência Aqui no município de Ponta de Pedras Aqui conosco O nosso conselheiro Ivo Profito Pelado Minhaia Domestrante Aqui de Ponta de Pedras Para nos colocar a respeito Da audiência pública Aqui no município Hoje Foi algo assim Muito significativo Para cada um de nós Para o crescimento De Ponta de Pedras Para a segurança De Ponta de Pedras E nós sabemos Que a partir de hoje Nós demos um passo Muito importante Para que esse município Ele possa É Avançar Em segurança E nosso trabalho Nós estamos prontos A partir de hoje Nós estaremos fazendo Buscativas Dentro do Ponta de Pedras E outra coisa Amanhã Nós estaremos sentando Com o juiz Para nós formularmos As novas portarias E a partir dessas portarias Nós vamos estar trabalhando Novamente Nas ruas Aí a população Tem cobrado bastante E nós vamos estar Fazendo esse trabalho Continuamente Dentro do tipo Ponta de Pedras Agradeço Essa é a sua TV online A TV de Ponta de Pedras Com notícias Do Marajó Para o Prará e o Mundo Estamos aqui em Ponta de Pedras No Marajó Onde acontecem os JEPs Jogos Estudantis Da região do Marajó Onde estão presentes Diversas delegações Para desficarem Nesses dias Aqui em Ponta de Pedras E está aqui conosco O pessoal do município De Breves Afuá Melgaço Muaná Ponta de Pedras Que estarão conosco Nesses dias E os jogos Acontecerão Simultaneamente Aqui no ginásio Esporte Ricardo Bulhosa Como também Na escola Estermolta A delegação de Melgaço Agora entrando A primeira delegação A delegação de Melgaço Que vai fazer a sua Performance aí Em frente às autoridades E logo mais Nós teremos O hino Nacional E o hino do município De Ponta de Pedras E o hino do município De Ponta de Pedras Sobre a sagtação Do professor Rony Cresceram Aplausos 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 A CIDADE QUERINA A CIDADE QUERINA Onde eu nasci No mundo pedreiro E só no churro do Pitagorim A CIDADE QUERINA Onde eu nasci No mundo pedreiro E só no churro do Pitagorim A CIDADE QUERINA Onde eu nasci No mundo pedreiro E só no churro do Pitagorim A CIDADE QUERINA Onde eu nasci No mundo pedreiro E só no churro do Pitagorim A CIDADE QUERINA Onde eu nasci No mundo pedreiro E só no churro do Pitagorim Somos do Pitagorim O churro do Pitagorim Moramos em uma ilha Que é chamada Marjora Morena Que está perdendo De bom Vila pra passar A dança Do Caimão E de chassa E a manzada Vila pra passar 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 Qual a perspectiva aqui em Ponta de Pé? Olha, as expectativas são as melhores possíveis Como vocês podem ver aí, o número de pessoas que nos procuraram Está dentro daquilo que a gente está esperando Gostaria de lembrar que a capacidade nossa de atendimento é de 900 consultas por dia E até 300 cirurgias que poderão ser feitas A equipe é composta por quase 100 pessoas, quase 20 médicos Enfim, a gente está muito feliz de estar aqui em Ponta de Pedras Tivemos o apoio da administração local Tivemos o apoio do governo federal Afinal de contas, é um projeto do governo do estado, do estado do Pará Ficamos felizes com a visita da professora Isabela E que me parece ter ficado muito satisfeita com o que viu Assistiu cirurgias, acompanhou os consultórios Conversou com os pacientes Eu acho que eu fiquei muito feliz Fiquei muito feliz com os resultados que nós estamos tendo nessa ação Você esperava essa quantidade de pessoas aqui? Sim, nós esperávamos Na realidade, nós estamos preparados para realmente atender volume Então, isso aqui para nós não é nada diferente do que nós fazemos todos os dias Quantas pessoas podem ser atendidas por dia? Olha, nós podemos atender até 900 consultas por dia Graças à forma que nós trabalhamos Todo o cadastro eletrônico Os equipamentos todos modernos Todo linkado num sistema que liga desde o cadastro até o consultório ou centro cirúrgico A equipe de técnicos auxiliares Que ajudam e auxiliam o médico no diagnóstico e no tratamento das doenças Quantas cirurgias por dia podem ser feitas? Nós podemos realizar até 300 cirurgias de catarata por dia E até pequenas cirurgias É muito comum que o pterígio, todo mundo diz aí carne crescida Podemos fazer de 100 a 150 cirurgias dessas também diariamente Estamos aqui com a prefeita Consuelo Castro Que vai falar para nós sobre toda essa ação que está acontecendo no Propaz Hoje aqui em Ponta de Pedras Bom, bom dia a todos Bom dia à TV online A ação do Propaz é o início Ainda vem a caravana da saúde Nós vamos ter a caravana Propaz Depois com todas as modalidades de atendimento médico Hoje a caravana vem atender oftalmologia São 900 consultas oftalmológicas dias E 300 cirurgias de catarata e pterígio É prefeita, você mobilizou aí uma grande equipe Para estar participando hoje desta organização aqui Como é que está aí a organização? Como é que está funcionando tudo aqui em Ponta de Pedras? A parceria do município é o apoio É a equipe É a mobilização da população É participar da melhor forma para que todos tenham atendimento Então nós mobilizamos aqui essa área Fechamos a rua Botamos as salas da prefeitura à disposição de fazer alguns atendimentos Trouxemos o cartão SUS para cá Quem chegar que não tiver o cartão SUS Tira-se na hora Para otimizar e ver da melhor forma que ninguém perca esse atendimento Principalmente o que tange às cirurgias de catarata Haja visto que é a melhor tecnologia que tem a nível de mundo Está aqui em Ponta de Pedras Essa tecnologia usa corte muito pequeno É uma cirurgia laser É uma pequena quantidade de infecção Uma situação muito boa para o atendimento da nossa população Não leva mais ponto É bem, bem realmente É o que tem de mais moderno a nível de Brasil e de mundo Está aqui em Ponta de Pedras hoje Prefeita, quem ainda não veio para cá Até quando pode estar aqui com a gente E se essa ação retorna no município? Quem ainda não veio para cá Pode vir ainda amanhã A capacidade de atendimento é 900 consultas Então aqui em Ponta de Pedras nós vamos ter 800 cirurgias e 1.800 consultas Hoje já foi feita mais de 600 consultas e mais de 160 cirurgias oftalmicas Então ainda temos mais 150 cirurgias e mais 300 consultas só para hoje Para amanhã mais 900 consultas e 400 cirurgias E vai nos falar sobre essa ação que está acontecendo hoje aqui em Ponta de Pedras Nós estamos aqui em Ponta de Pedras com a caravana do Propaz para as cirurgias oftalmológicas E com essas cirurgias nós estamos trazendo as cirurgias de catarata A limpeza de retina, que são os IAG lasers Com piterígios, trabalhando na realidade com as consultas oftalmológicas E isso é uma ação que vem em seis municípios E na realidade a identificação dos municípios tem uma relação direta com a população E tem a catarata como um alto índice que incomoda a população acima de 60 anos Então é dever juntamente com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura dos municípios E sobretudo aqui em Ponta de Pedras Atuar juntamente com a comunidade E fazer com que aos poucos o governo do estado do Pará E possa trazer o bem-estar para a população do município Essa caravana cirúrgica é resultado da caravana do Propaz do ano passado? Na realidade ela é sequência O trabalho da caravana do Propaz Cidadania Ele sempre tem o desenvolvimento pautado Primeiro numa atenção básica De apoio aos municípios de todo o Marajó e do Baixo Amazonas E logo, subsequente, alguns serviços de média complexidade Que é o caso do que nós estamos vendo agora Então até temos aqui exemplos claros De pessoas que foram atendidas na caravana do Propaz Cidadania Na primeira edição Numa consulta oftalmológica E que hoje estão realizando aqui uma cirurgia de catarata Então é o exemplo de que a política pública precisa estar integrada É o exemplo de que a política pública precisa estar dialogando em todas as esferas A esfera estadual, a esfera municipal E sobretudo, trazendo o que é de direito da população para a população O Propaz está com uma outra ação Que é a ação do subregistro Numa outra região do Marajó O Marajó é o foco principal agora do Propaz? Como é que isso está acontecendo? Não, digamos que o estado do Pará é o foco principal de todo o Propaz Eu diria que o Marajó Ele tem um olhar diferenciado do governo do estado do Pará Por conta da necessidade premente que o Marajó tem E a parceria dos prefeitos dos municípios do Marajó E Ponta de Pedra vem dando o exemplo Estamos aqui com a nossa prefeita Consuelo Que vem nos mostrando que é possível mobilizar a população para que isso aconteça Por quê? Porque os indicadores do Marajó são indicadores desafiadores As ações de subregistro vêm sendo, eu diria, grandes desafios Para que a gente faça com que a população de 0 a 10 anos Passe a existir em todo o nosso estado É para fazer com que as crianças e os adolescentes passem a ter direitos efetivos e garantidos Pois sem certidão de nascimento não existe cidadão Estamos aqui de Ponta de Pedras no Marajó Onde está acontecendo uma grande ação do Propaz do estado do Pará Juntamente com o município de Ponta de Pedras Estamos aqui diretamente de uma das estandes Onde acontece a pré-consulta para se ver a condição de catarata E também as possíveis cirurgias que vão haver Estamos aqui com o senhor Edson Moraes Ele que vai ser um dos nossos pacientes aqui de Ponta de Pedras E vai nos falar sobre o que ele está buscando aqui nesse atendimento de hoje É, com certeza a gente busca uma melhor qualidade de vida Porque essa questão de catarata e carne crescida É muito decorrente no nosso município As pessoas não têm a oportunidade e as condições financeiras também Para fazer essa cirurgia que é uma cirurgia meia cara E como o governo está propiciando essa questão A gente vem e aproveita a oportunidade para a gente Nós somos muito carentes a respeito disso no nosso município Agradecemos ao Edson Moraes E toda a equipe do Propaz que está hoje aqui em Ponta de Pedras Nesta grande caravana onde tem o apoio do governo federal, do estado e também do município A sua TV online...